Hello, students! Mais uma aula com a Tietchan Vanessa! Hello, students! Hello, boys! Hello, girls! Hello, everyone! Hey, you, Cesar! I love you so much! E na nossa aula de hoje... Vocês irão aprender, olha só, pronomes possessivos, substantivos. Tietchan, what does it mean? Ah, mas o que significa isso? Hum, é o que vocês vão aprender agora na nossa aula de inglês! Hey, students! Olha, a Tietchan vai falar algumas palavras agora um pouco complicadas. Só pra vocês entenderem os nomes corretamente, ok? Mas, depois, eu vou ensinar de uma maneira tão simples que vocês vão falar, teacher, é só isso? É muito fácil, então, querem ver? Let's go! Students, vocês estão vendo que hoje... Olha só, os pronomes, vocês já sabem, desde o terceiro ano, a Tietchan explicou sobre os pronomes. No quarto ano, esse ano, a Tietchan também já explicou sobre os pronomes. Lembra? I, you, he, she, it, you, we, they. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. E que o it, a gente usa pra lugar, objeto, animal, quando for no singular, não é? Então, existem vários tipos de pronomes. Aqueles pronomes, existe esse aqui, ó, que são os pronomes adjetivos. E tem esses pronomes, que são os pronomes substantivos. Calma, students, não se preocupem. A Tietchan só vai explicar o nome com o termo correto, pra vocês saberem do que se trata. Mas, daqui a pouco, eu vou facilitar tudo, só um pouquinho. Os pronomes, eles servem pra substituir um nome. Ao invés de eu falar Maria, eu falo ela, que em inglês é she. Ao invés de eu falar João, Paulo, eu falo eles. Que em inglês significa they, yes, students. Então, agora eu vou falar sobre os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos é quando indica posse. Quando eu falo é meu, é seu, é nosso, é de vocês, é dele, é dela. Então, isso pertence a alguém. Por isso que chama possessivos. Porque é dono de alguém. Pertence a alguém. Pertence a alguma pessoa ou algumas pessoas. Yes? Então, olha só. Olha esse pronome aqui. My significa meu. His significa dele. Her significa dela. Is, algum objeto. O objeto. Our, nosso. Your, seu. They, deles ou delas. Então, eu quero falar. My book. My book. Meu livro. Então, eu uso. My book. Agora, eu quero falar que o livro é dela. Então, eu falo. Her book. O livro dela. Her book. Agora, eu quero falar que o livro é dele. Então, eu uso. His book. His book. O livro dele. Só que agora, eu quero falar uma frase. Assim, por exemplo. O meu livro. My book. O meu livro é maior do que o livro dele. Por exemplo. Ó, nessa frase, eu estou falando sobre qual objeto, qual substantivo. O livro, não é? Então, ó. O meu livro é maior do que o livro dele. Você tá vendo que o livro aparece duas vezes? Meu livro é maior do que o livro dele. Não é, students. Então, pra eu não ter que repetir book, book, duas vezes, eu uso o pronome possessivo substantivo. Que já entende sobre qual material, sobre qual objeto nós estamos falando. E pra eu não ter que repetir duas vezes, eu uso esse aqui, ó. Então, students. Toda vez. Olha a mágica aqui, ó. Toda vez. Daqui a pouco, a Tietchan vai explicar em frases e fazer a correção. Ok? Não se preocupem, calma. Toda vez que eu estiver falando de um pronome my, quando eu vou usar no final da frase e quiser substituir por um pronome, no lugar de my, vai virar my. Significa meu também, mas eu uso no final de frase. Daqui a pouco, a Tietchan explica. Ok? Yes. Só um minutinho, students. Voltei, students. Então, toda vez, pra não ficar sendo repetitivo, nós usamos esse pronome. Lembra a frase que eu falei? My book. Vou escrever aqui, ó. Na tela. My book, meu livro, is bigger, é maior do que o seu livro. Pra eu não ter que falar o seu, your book, eu uso, ó, yours. Então, eu vou falar assim, ó. My book is bigger than yours. Então, quando eu uso yours, eu já disse, eu quis dizer assim, do que o seu livro. Eu não precisei usar o substantivo novamente. Ele sozinho, nós já sabemos que ele significa um pronome que indica posse, porque pertence a alguém. E é substantivo, porque eu não preciso repetir o substantivo, sendo que eu já disse o substantivo uma vez. Então, pronto, students. Era isso a parte difícil. E olha a parte fácil. É assim, nós iremos trocar. Toda vez que aparecer my, que é meu, vai virar mine, que também é meu. Mas esse eu uso no final da frase, quando eu não quiser repetir o nome do substantivo que já foi dito anteriormente. Então, toda vez que tiver his, que é dele, eu vou substituir, ó, pela mesma coisa. His. Toda vez que tiver her, que é dela, só vai mudar uma coisinha. Eu só acrescento o s, ó. Hers. O its, ele vira its. Yes. E aqui, ó, our, que é nosso, vira ours. Eu acrescento apenas o s. E aqui, our, que é seu ou sua, eu acrescento também o s. Então, se torna yours. E o they, que é deles ou delas, se torna theirs. Só com o s também. Então, não muda muito. Única diferença é o my, que vira mine. Yes. E o restante, ó, o his, nem muda nada que significa dele. Continua do mesmo jeito. Esses its, a gente escreve os dois com s. E uma diferença aqui, ó, nesses outros, é que acrescenta o s. Só isso, Miss Childers. Então, olha só como é muito fácil. E o nome desses pronomes, são os pronomes que nós vamos usar agora, que vocês irão praticar, aprender. Eles chamam pronomes possessivos, substantivos. São pronomes porque substituir o nome. Possessivo porque é de pertenciar alguém, de capose. Meu, seu, dele, dela, nosso, deles, delas. E substantivo, eu vou usar no final da frase e não vou precisar repetir o substantivo. Uma vez que eu disse o substantivo, lá no começo da frase, lá. Então, students, é muito fácil. Ó, a Títia preparou só uma frase, só pra vocês tirarem uma dúvida, tá bom? Vou apertar aqui o pause e mostrar a frase pra vocês. Uh, prontinho, students! Então, vamos ler uma frase? Students, antes eu quero parabenizá-los. Vocês já sabem ler em leis. É, e se você ainda não sabe, não tem problema. Vocês estão aprendendo. Yes, students! Então, ó, a Títia escreveu essa frase aqui, ó. Vamos ler juntos. Yes, students! Ó, vou explicar um pouquinho dessa frase antes pra vocês, tá bom? My é um pronome. Um pronome possessivo, só que adjetivo. Ai, Títia! Não venha com esses nomes difíceis. Tá bom, não tem problema. É só um dia. Se vocês estiverem mais velhos, estudando inglês, vocês vão saber o nome. Mas agora esses nomes não são importantes. Mas a Títia também não pode negar essa informação. Mas vocês não precisam saber disso. E nem a Títia vai cobrar. O que eu vou cobrar é muito fácil. Tá bom? Mas a Títia está falando esses nomes. Pra vocês saberem, afinal de contas, eu tenho que sempre aumentar um grau de dificuldade pra cada vez explorar o que vocês têm de melhor. Porque vocês conseguem, students. Acredite em mim. Vocês são capazes, tá bom? E eu acredito muito no seu potencial. Então, olha só. Isso aqui é um pronome. Hair é um substantivo. Cabelo. Is é um verbo. Significa é. Longer. Vocês lembram dessa palavra? Longer é um adjetivo. Só que aqui a Títia escreveu essa frase usando a estrutura do comparativo. Que é dessa forma. Espega o adjetivo, acrescenta ER e acrescenta DEM, que significa do quê? Ó, a Títia sempre tá aumentando um pouquinho. Mas então vamos lá, ó. MAI significa meu ou minha. Vai depender da segunda palavra aqui. Então, meu cabelo. Eu não falo minha cabelo. Eu falo meu cabelo. Cabelo é... Está no masculino. Então, eu uso meu cabelo. My students. Diferente do português, ele significa duas coisas ao mesmo tempo. Tanto no feminino quanto no masculino. Vai mudar de acordo com o substantivo. O substantivo é esse aqui, ó. Que é hair. Tá? Calma. A Títia está falando essas nomenclaturas só pra vocês saberem. Porque daqui a pouco tudo isso vai ficar muito fácil. Mas a Títia não vai cobrar um dos nomes dessas nomenclaturas. A Títia, como professora, está te ensinando. Combinado? E aí, caso você esteja com brother, sister, mother, father, alguém que seja mais velho do que você, que nunca entendeu isso na escola ou no curso de inglês, agora chegou a oportunidade de aprender com a Títia Vanessa. É, é tudo muito fácil. Ó, só um pouquinho. Então, meu cabelo, como é o meu cabelo, é um cabelo, embora sejam vários fios, então é como se eu usasse o it. Aí, o it exige o verbo to be is, porque está no singular. Então, aqui é um verbo to be. Lembra que o verbo to be se divide em três? Am, is, are, is, quando for no singular, tá bom? Então, aqui é o adjetivo long, mas eu escrevi na estrutura do comparativo. Como que eu coloco uma frase no comparativo? Eu pego o adjetivo, acrescento er e escrevo dem, que significa do que. Então, olha aqui, ó, o meu cabelo, meu cabelo é maior do que o seu cabelo. Esse IOR do seu é esse pronome aqui, ó. IOR que é seu, que também é um pronome possessivo, diferente do outro que é substantivo. Esse aqui é um pronome possessivo adjetivo, mas essas nomenclaturas não fiquem preocupados, mas vocês podem ouvi-las pra quando chegar um dia na aula de português, a professora irá explicar isso melhor e vocês entenderão, ok, students? Então, aqui, ó, esses aqui, ó, esse MAI é esse pronome, MAI. E esse aqui, ó, IOR, que é o seu cabelo, IOR é esse pronome IOR. E cabelo aqui, ó, é o mesmo desse aqui. Nós chamamos RÉ de substantivo. Então, eu vou circular o substantivo pra vocês. HAIR é um substantivo e esse HAIR também é um substantivo. Olha só, students, quantas vezes apareceu o substantivo HAIR? Cabelo aqui nessa frase. Quantas vezes? Let's count. Vamos contar? One, two, duas vezes. Agora, a Tietchan vai ler, novamente, igualzinho está aqui, palavra por palavra, traduzindo pra vocês, ok? Olhem só. Meu cabelo é maior, quer dizer, mais comprido, maior, tanto faz, maior do que o seu cabelo. Então, de novo, meu cabelo é maior, ou então mais comprido, do que o seu cabelo. Olha só, cabelo aparece duas, aparece em duas vezes o nome cabelo, que significa HAIR em inglês. Yes, students. Então, olha só, lembra que a Tietchan falou que esses aqui, esses pronomes possessivos substantivos, substituem o substantivo? Então, eu não quero falar esse HAIR aqui de novo, porque eu já disse o HAIR aqui no começo da frase. O nome HAIR, cabelo, já foi dito. Então, eu não quero falar novamente o HAIR. Então, o que que eu faço? Ah, students! Eu uso esses pronomes aqui, ó. Olha só como é fácil. Olha o segredo e olha o que vocês terão que fazer. Ó, bem, se aqui tá escrito, your HAIR, mas o HAIR, ele já aparece aqui, então não há necessidade de eu falar HAIR novamente. Então, eu quero anular esse HAIR. Então, eu vou olhar aqui, ó. Qual o pronome que é aqui? Your. Aí, eu vou vir aqui na tabela e vou olhar, ó. Your. Esse pronome aqui, ó. Só que esse your, sozinho, ele precisa de um substantivo. Só que eu não quero usar esse substantivo, eu quero tirar. Então, eu vou vir aqui na tabela, eu vou pegar o your. Qual que eu substituo? Olha aqui a setinha, ó. A gente até fez uma seta. Olha qual que eu uso, ó. Esse yours. Estão vendo o student? Olhem só. Aquele yours aqui, ó. Eu olho pra esse your e substituo por esse. Então, ó, eu escrevo esse aqui. Então, eu não preciso usar nenhum desses. Eu venho aqui e faço assim, ó. My hair is longer than yours. E aí, eu não preciso usar nenhuma dessas palavras que estão aqui, ó. Yours. Agora, eu vou ler novamente. Então, assim, ó. Meu cabelo é maior do que o seu. Só que aqui eu não preciso dizer o seu cabelo. Porque aqui está subentendido que eu estou falando a respeito do cabelo. Só que eu não preciso escrever novamente esse nome. Eu não preciso escrever novamente esse substantivo. Se eu trocar por esse substantivo, possessivo substantivo. Yes. Então, eu trocando por esse aqui, eu não preciso mais escrever essas duas palavras. Então, olha como é fácil. Eu olho aqui. Olho aqui, localizo na tabela e olho por qual que eu irei substituir. Yours com S. Então, eu venho e acrescento yours. O meu cabelo é maior ou mais comprido do que o seu cabelo. Só que eu não preciso dizer cabelo. Porque aqui está subentendido. Então, gente. Olha como é fácil. É muito fácil. E fica mais fácil cada vez que praticamos. Então, agora vocês podem responder lá no livro, no workbook, o dever que eu coloquei lá no plano diário. E a Tietchan vai gravar o vídeo número 2 para fazer a correção junto com vocês. Mas olhem só. Olhem lá a parte que está em negrito. Assim. E substitua por esses aqui. Escrevam, meus estudantes, essa tabela lá no caderno de inglês de vocês. Porque ela vai ajudar bastante. Eu até colei lá no plano diário. Yes, estudantes. Vocês vão conseguir. É muito fácil. Eu acredito em você. Então, olhem só. Eu te encontro no vídeo número 2. Me esperem. Ah, e nada de fugir não, viu, estudantes. I love you so much. Te encontro no vídeo 2. Bye, bye. Woo. I love you. I love you. Come here. Bye. Bye. Bye.